Dipo é uma caixa compacta e portátil e contém uma fonte de luz, palco para amostras, microscópio, lâminas e uma placa de metal com um sistema óptico. Todo o aparelho se assemelha a caixas retangulares para novos smartphones. Dipo oferece três níveis de ampliação, 35, 75 e 150 vezes, mas a Smart Micro Optics, fabricante do aparelho, afirma que os usuários poderão obter uma ampliação de até mil vezes antes de a imagem ficar cheia de pixels, a depender da capacidade do smartphone do cliente. Dipo Red tem uma resolução de cerca de 3 microns, que permite ver células ou micro-organismos invisíveis ao nosso redor. A resolução de Dipo Gray é de cerca de 1 micron. Você pode ver células e bactérias. Dipo Black é a lente mais poderosa. A resolução está abaixo de 1 micron. A instalação envolve apenas colocar a câmera no sistema óptico e usar o aplicativo Dipo para controlar como você digitaliza a imagem ampliada. Qual a durabilidade do sistema? A equipe diz que fez um teste de queda no terceiro andar de um prédio e o sistema estava ok ao final. O produto deve começar a ser entregue em maio e junho de 2020. Os preços variam de 40 a 489 dólares, a depender do kit. Ficou interessado? Os links estão na descrição. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?